Olá, bom dia! Com muita alegria, estamos chegando aqui pelo SBT Interior, com mais um primeiro Impacto Interior. Muito obrigado de coração a todos vocês que acompanham a gente a partir de agora. A notícia da nossa região está chegando aqui. Bom dia, bom dia a vovó, vovô, titio, titia, todo mundo que está ligado com a gente aí, criançados, jovens, você, meu amigo, minha amiga, trabalhadores que estão aí na lida, você que deu uma pausa aí para o almoço, está no refeitório da empresa, vem junto com a gente, você que está no restaurante, está no comércio, onde quer que você esteja, a notícia está no ar, eu sou o garçom da informação, chegando com o primeiro Impacto Interior nesta terça-feira, hoje dia 14 de maio, a gente já começa com a notícia porque é o nosso carro-chefe, é uma notícia atrás da outra da nossa região, 202 municípios cobertos aqui pelo nosso jornalismo. A gente começa falando sobre mais de uma tonelada de maconha que foi apreendida na rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo, em Mirante do Paranapanema. Quem tem as informações é o jornalista, apresentador, repórter, a mil e um aqui, Rodolfo Pardini chega com esse destaque, uma grande apreensão lá na região oeste, hein, Rodolfo? Bom dia! Fala, Sandro Pires, bom dia para você, bom dia para todos. Pois é, a polícia engafou esse motorista de apenas 25 anos que veio do Paraguai, é nascido no Paraguai, ele estava transportando essa droga toda aí em um caminhão engatado com um semi-reboque, só que ele estava passando pela rodovia e os policiais que fazem a Operação Impacto, que é uma operação constante aí da polícia rodoviária em todas as rodovias da região e também do nosso estado, desconfiaram porque o caminhão estava sem carga e com placas do Paraguai. Então esse motorista, ele foi convidado a parar, naquela conversa ali os policiais perceberam, para variar, que ele ficou nervoso e durante a vistoria ali ao semi-reboque, os policiais encontraram um fundo falso, a gente até viu algumas imagens aí que a polícia rodoviária forneceu para a gente, a quantidade de tijolos de maconha que estava lá escondida dentro desse fundo falso, desse semi-reboque. 1 tonelada e 100 quilos, ou seja, é muita droga, muita maconha. Esse motorista, ele disse que carregou essa droga toda em Ponta Porã, que fica ali na divisa com o Paraguai, no estado do Mato Grosso do Sul, e levaria toda essa droga para Maringá, no Paraná. Para isso, ele receberia 5 mil reais. Ele aceitou fazer essa corrida e agora custou caro porque ele foi preso, foi levado para a Polícia Federal de Presidente Prudente e vai responder por tráfico de drogas. A gente sabe que esse tipo de apreensão é comum na nossa região, porque nós estamos numa região considerada a rota caipira do tráfico de drogas, também de contrabando. Só que a polícia já sabe as artimanhas dessas pessoas e acabou encontrando esse motorista de 25 anos com essa quantidade grande de drogas. Ok, Pardini, foi por tudo ou nada, né? Grande quantidade de droga, né? Ele disse que pegou lá em Ponta Porã, né? Ponta Porã e levaria para Maringá. Então não dá tráfico internacional. Uma pena aí menor, mas mesmo assim vai passar uma longa temporada na cadeia, esse paraguaio de 25 anos e a polícia paulista, não desmerecendo aí a polícia de outros estados, mas a polícia paulista é, olha, vai para cima mesmo. Até porque aqui a gente está na rota, né? Rota de passagem, muitos que tentam trazer para São Paulo, capital, para o Rio de Janeiro, que passam por aqui, mas alguns que tentam só cruzar. Se deu mal, peixe grande aí, foi pego nas redes da polícia uma grande quantidade de droga. Muito obrigado, Rodolfo. Daqui a pouquinho retorna, trazendo mais notícias, porque a partir de agora a nossa equipe está atenta a tudo o que está acontecendo na nossa região e levo para você nesse horário de almoço ao vivo aqui pelo SBT Interior. Uma mulher de 21 anos foi presa em flagrante, transportando mais de 17 quilos de cocaína na rodovia Raposo Tavares em Presidente Prudente. Ela estava em um ônibus com destino à cidade de Barreiras, na Bahia. Os policiais pararam o ônibus e fizeram uma vistoria de rotina nas bagagens e na documentação dos passageiros. A mulher ficou nervosa e acabou chamando a atenção dos policiais. Na mala que ela transportava, a equipe encontrou os 17 tabletes de cocaína. Olha só o policial aí, vai cortar para mostrar. É pó branco, aí é lógico, passa pelo exame, joga aquele líquido em cima aí para comprovar que é droga mesmo. Vai para a perícia, mas é droga. A equipe encontrou os 17 tabletes de cocaína, que totalizaram mais de 17 quilos da droga. A mulher foi presa e levada para a Delegacia da Polícia Civil de Presidente Prudente. Ela informou que foi contratada por um desconhecido para levar a droga de Maringá, no Paraná, até Fortaleza, no Ceará, e que receberia R$ 2.500,00 pelo transporte. É, dessa vez o plano deu errado, caiu na lábia do traficante lá. O desconhecido, você acha? Nem conhecido está dando mais para acreditar, para confiar. Vai acreditar, vai confiar em desconhecido? Se deu mal, vai passar uma longa temporada na cadeia, desgosto aí para a famiga, e aí muitas vezes a pessoa fala, não, é porque eu estava precisando, estava em dificuldade. Imagina só se todo mundo que está precisando fosse entrar nesse mundo aí das drogas. Aí se dá mal mesmo, perde a vida, perde a vida. Pessoa que entra nesse mundo aí, olha, tráfico de drogas, é cadeia ou é caixão? E nesse caso aí, cadeia nela, vai ficar presa uma temporada. Agora tem que ver quem é esse desconhecido. Geralmente eles falam isso, né, que é para tentar despistar a polícia. E a lei até preserva isso, né, preserva o direito dela não revelar de onde veio. Tinha que dar uma pressa nela, né? Olha lá, a droga, se deu mal. Parabéns aos policiais aí, polícia bem preparada aqui no estado de São Paulo. Um homem de 39 anos foi esfaqueado no abdômen pela ex-mulher durante uma briga no bairro Vila Aeronáutica, em Araçatuba. Mas não vai achando que o sujeito é bonzinho à vítima, não. Eu vou te contar o que aconteceu. Foi ontem à noite esse caso. O homem ficou nervoso com o filho por um motivo fútil. O filho apenas perguntou sobre um aparelho de som que não estava no local de costume. Por causa dessa discussão, o jovem ligou para a mãe, que foi até a casa e pediu para que o homem deixasse o local. A discussão virou briga. O homem agrediu a ex-mulher com um soco na boca e um tapa no rosto. Para se defender, a mulher pegou uma faca e deu um golpe no abdômen do ex-marido. Ele foi socorrido por uma unidade do SAMU e levado para a Santa Casa de Araçatuba, onde permanece internado sob escolta policial. O caso foi registrado como violência doméstica e lesão corporal grave. E olha, você usa Pix, né? Você usa? A maioria das pessoas, pelo que eu conheço, aqui na nossa equipe, usa, Renatão? Pix, eu uso direto. Não ando mais com dinheiro na carteira, é só Pix, né? Só cuidado, hein? As transferências bancárias pelo celular estão cada vez mais sendo utilizadas, mas os golpes estão acompanhando essa estatística. Uma mulher de Araçatuba teve um prejuízo de mais de R$ 50 mil. E o Rafael Rodrigues está aqui na nossa janela da notícia e traz todas essas informações. Bom dia, Rafa. Bom dia, Sandro. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o Primeiro Impacto Interior. Seguinte, uma idosa de 67 anos, ela recebeu uma ligação telefônica de uma equipe que se passava por funcionários do Banco do Brasil. Essa equipe alegava, né? Essas pessoas aí que entraram em contato com essa senhora, alegavam que teria sido feita uma compra com o cartão de crédito dela, dessa senhora de 67 anos. Aí ela fez diversos procedimentos ali para bloquear a conta, bloquear o cartão de crédito. Mas o que que acontecia, Sandro? Essa equipe de golpistas estava recolhendo os dados dela e, posteriormente, utilizando para fazer o golpe. Só que eles estavam tão bem articulados que eles mesmos instruíram para que essa senhora fosse até a agência do Banco do Brasil e realizasse ali o cancelamento do uso do aplicativo. Para quê? Para que ela não conseguisse monitorar pelo aplicativo do banco as transações que os golpistas estavam fazendo. Foram feitas aí seis transações por PIX, pagamentos de boletos bancários e também contratações de empréstimos. Ao todo, o prejuízo dessa vítima foi de R$ 53.500, né? Ou seja, esses bandidos, esses estelionatários, eles conseguiram hackear, conseguiram ter acesso ao aplicativo do banco. Ela também foi até o Banco do Brasil depois que notou as movimentações na conta e pediu uma contestação. O banco até abriu um processo de contestação, mas disse para ela, segundo ela registrou ali no boletim de ocorrência, que não poderia ser feito nada, nenhum processo de contestação, nenhum processo administrativo e a polícia vai investigar o caso. Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa do Banco do Brasil, principalmente pelo fato de ser uma instituição pública, um banco público, para cobrar ali algum posicionamento. Por exemplo, se estão sendo tomadas medidas de seguranças extraordinárias, o que pode ser feito, principalmente no caso dessa vítima. Por quê, Sandro? Foram feitas seis transações por PIX. A gente sabe ali que existem diversas medidas de seguranças nos aplicativos para limitar o número de transações por dia. Também de valores, quanto que a pessoa pode movimentar o máximo. Agora, seis transações, pagamentos de boletos e contratação de empréstimo, tudo ali em menos de 24 horas, totalizando um prejuízo de R$ 53.500. Como é que a equipe de segurança, a gente sabe que existem diversos sistemas de monitoramento, que os bancos investem milhões em segurança. Como é que esses filtros de segurança não encontraram nenhuma movimentação suspeita, não bloquearam as movimentações aí da conta dessa idosa? Porque esses R$ 53.500 aí, de certa forma, é um prejuízo que ela, ao que tudo indica, terá que arcar, infelizmente. Então, outro dia eu tentei pagar uma conta, passou do horário aí, Ah, não é possível mais. Aí, mais para trás, pagar um boleto, um pouquinho, um valor mais alto, não é possível. Tive que pagar juros no dia seguinte, agora. A senhora ali, os golpistas, vão lá e, ó, Pix, Pix neles, Pix neles, faz empréstimo, tudo. Queria saber se fosse ela, mesma, com a necessidade do dia a dia, de enviar Pix para uma pessoa ou para outra, ou fazer um empréstimo, se conseguiria. Agora o banco vir e falar, Ah, não, não é problema nosso. Como assim? Não é problema nosso. Fatura horrores em cima da gente. Todo mês lá é taxa disso, taxa daquilo. Durante a pandemia, os bancos foram os que, foram o setor aí que mais faturou de tudo, porque o brasileiro, se tem dinheiro, tem que deixar no banco, porque tem ladrão aqui fora. E quando não tem dinheiro, tem que ir atrás deles para se enfiar em dívidas. Só paga juros, cartão de crédito, tudo. E aí, não, não, a gente não tem nada a ver com isso. Problema da senhora. Poxa, é uma cliente deles. Então, o que melhora o sistema de segurança aí, é um absurdo isso. Tem que ir para a justiça. Vamos ver se a justiça dá ganho de causa aí para essa senhora, porque 50 mil reais e agora o alerta, gente, para evitar tudo isso. Porque depois, até provar que focinho de porco não é tomada, vai um longo caminho. Do jeito que está o Brasil aqui, pessoas de bem acabam se dando mal. Bandido está solto aí, por tudo quanto é lugar. E a gente está se lascando. Cuidado, se alguém ligar para você e agora os golpistas colocaram uma opção, ó, fizeram um empréstimo no seu nome. Se foi você, aperta o 1. Se não foi, aperta o 2. É tudo enganação, não aperta nada. Desliga o telefone. Esquece, porque os golpistas estão cada vez mais atentos à desatenção nossa, digamos assim. Então, cuidado com isso. Fique atento e leve ao conhecimento da polícia, desliga, chama o filho ali, se a pessoa é mais idosa, o neto. Não cai na lábia desse povo, porque o que tem de golpista, hein, pelo amor de Deus. Muito obrigado, Rafa. Daqui a pouquinho você volta com mais informações. A gente vai dando sequência e chamando a sua participação através do nosso WhatsApp. Você pode mandar sugestão de reportagem, denúncia, reclamação. Então, você pode mandar também sugestão de reportagem, aquele vídeo, aquele flagrante que você recebeu através do seu WhatsApp, das redes sociais. Encaminha aqui para a gente, a gente agradece de coração, viu? Porque estamos ao vivo aí para 202 municípios. Muita coisa está acontecendo agora e a gente quer saber, né? A nossa equipe faz um monitoramento, mas de repente você está em cima do lance aí, manda aí para a gente, tá bom? Então, 17981278656, daqui a pouquinho as mensagens, fotos também, pedido de alô, pode comentar o conteúdo do programa também. Eu também estou lá na rede social, transmissão ao vivo para o pessoal que não está podendo assistir pela TV, também está caindo aí pelas redes sociais. Me siga lá, vai lá, ó, arroba Sandro Pires da TV, pede um oi lá, fala, ô Sandro, manda um oi durante o intervalo, eu estou conversando com vocês das redes sociais, tá bom? Vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho nós vamos falar que os bancos começaram a oferecer uma alternativa para a renegociação de dívidas bancárias de microempreendedores individuais e também micro e pequenas empresas. Daqui a pouquinho a gente vai falar disso, é num instante só, tá bom? É um piscar de olhos, a gente está de volta, 11h46, até já! 11h48, estamos de volta com o primeiro Impacto Interior ao Vivo, nesta manhã de terça-feira. Obrigado pela sua companhia, você que está aí no seu horário de almoço, a notícia chega primeiro aqui no SBT. A partir de hoje, o Atende Prudente amplia a possibilidade de agendamentos para os serviços prestados pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Cooperação em Segurança Pública. Recursos para multas de trânsito e emissão de credenciais estão entre os serviços disponibilizados para a população. Os agendamentos deverão ser solicitados através do sistema online disponível no site da Prefeitura de Presidente Prudente, que é o presidenteprudente.sp.gov.br. Com esse sistema, o objetivo é que a população não enfrente filas e tenha o atendimento facilitado no local. O Atende Prudente fica na rua Marechal Floriano Peixoto, número 342, na Vila Marcondes. E vamos falar de uma outra questão aqui. Um dos grandes desafios da gestão pública é o de aumentar as vagas de emprego para a população, principalmente depois da pandemia, quando muitas pessoas ficaram desempregadas. Em Penápolis, alguns projetos voltados à geração de empregos têm conseguido recolocar essas pessoas no mercado de trabalho. Vamos acompanhar. Penápolis tem vivido uma boa fase na geração de empregos. A média de vagas preenchidas foi de 548, de 2021 a 2023. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. A gestão municipal tem atuado em diversas frentes para criar mais vagas. Uma delas é a incubadora de empresas. O Cláudio começou pequeno, no fundo de casa, e hoje ele está instalado no local. Conseguimos comprar mais máquina, recebemos ajuda de financiamento e adquirimos a nossa carteira de clientes. Tem sido muito bom o trabalho da cidade de Penápolis, projeto incubadora. Tem nos ajudado bastante. Graças a Deus nós conseguimos o nosso próprio negócio. A empresa onde o Marcos é gerente começou com três funcionários. Atualmente, conta com 15 colaboradores. Resultado da evolução facilitada pela incubadora. Eles atuam na área de vedação e esperam crescer ainda mais. O box, ele ajuda principalmente na questão custo e espaço, né? Porque ele, inicialmente, a gente consegue estar um espaço até bastante amplo, se eu não me engano, quase 300 metros, por um valor acessível, né? Então, isso ajuda a empresa, principalmente no início, a conseguir se estabelecer e ganhar fôlego para poder, depois, no futuro, se mudar. A incubadora oferece uma infraestrutura básica para a instalação das empresas. E, em contrapartida, os empresários precisam pagar uma taxa simbólica para a manutenção do local. São 55 boxes e todos estão ocupados. A estrutura é voltada para o desenvolvimento das empresas, para que elas cresçam e gerem mais empregos. A incubadora de negócios é uma forma, uma ferramenta muito importante que a gestão municipal tem, possui, de trazer novas empresas para iniciarem seus trabalhos aqui. Então, eles vêm até aqui, trabalham nessa estrutura e conseguem crescer para depois caminharem com suas próprias pernas. O prefeito garante que a capacitação tem sido um outro grande fator para a geração de novas vagas de trabalho. Além disso, a administração pública também tem buscado negociar a instalação de novas empresas na cidade. Mais de 50% da carteira de trabalho assinada na nossa cidade são compostas nos micros e pequenos empresários. Nesse sentido, nós criamos o maior programa de capacitação já feito na história do nosso município, que é o Capacita Penápolis, onde nós já batemos a casa de mais de 3 mil pessoas capacitadas durante o nosso governo. Cursos 100% gratuitos para todos os cidadãos. Claro que tem um custo a ser pago, que a prefeitura, em parceria com o SEBRAE, com o SENAI, com outras instituições, arcam com essa responsabilidade. E a gente percebeu que capacitando, emprega. Até porque existem muitas vagas que não encontram, as empresas não encontram uma pessoa qualificada para ocupar aquela vaga. E tem gente desempregada. Então, a qualificação, a capacitação são essenciais. E todos os municípios sofrem com isso. Então, tem que buscar esses recursos, essas parcerias para realmente capacitar e ocupar a vaga e assim a gente dando sequência. Parabéns aí ao município que sirva de exemplo, né? Para outros municípios aplicarem essas ideias aí para fortalecer a geração de empregos. E olha, vamos falar agora sobre os bancos que começaram a oferecer uma alternativa para a renegociação de dívidas bancárias de microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas. O Rodolfo Pardini volta com esse assunto com a gente. Como é que vai funcionar, hein, Pardini? Ô, Sandro, uma ótima informação, né? Porque vai desafogar muitos empresários que, de repente, fizeram dívidas e não conseguiram pagar. É o seguinte, existe o programa Desenrola Brasil, mas esse é o Desenrola Pequenos Negócios. Também é do Ministério da Fazenda e tem apoio da Fena Branca, a Federação Nacional dos Bancos. De que forma isso acontece? Essas instituições financeiras oferecem condições especiais, com créditos especiais, para que as pessoas possam fazer essa renegociação. Inicialmente, não existe uma porcentagem de desconto, de juros, multas, nada disso por enquanto. O que o governo federal fez para incentivar essa renegociação? Ele vai dar como se fosse um tipo de crédito para essas instituições, e esse crédito vai ficar acumulado, e as empresas, as instituições financeiras, vão poder usar esses benefícios a partir de 2025. Ou seja, neste momento, apesar do governo federal estar dando esse incentivo, o governo não vai injetar dinheiro para que essas negociações sejam feitas. Então, a orientação é o seguinte, quem tem alguma dívida acumulada já com mais de 90 dias, com vencimento máximo no dia 25 de janeiro, pode procurar a instituição financeira que tem essa dívida e ver qual a melhor condição de pagamento com essas vantagens que cada instituição vai oferecer de forma individualizada. Então, a orientação é vá presencialmente nessas instituições ou procure os canais oficiais, Internet Bank, 0800. Importante ressaltar, Sandro, que essas instituições não vão entrar em contato com essas pessoas, e a gente sabe que tem muitos criminosos e muito charlatão por aí que acabam se aproveitando dessa situação para aplicar golpes nas pessoas. Então, se você recebeu alguma ligação, primeiro passo, desconfia, entre em contato com a sua gerente, diretamente com o seu banco, para saber se realmente foi de lá e aí faça a negociação, porque é importante. A gente sabe que muitos empresários, micro, pequenas empresas, ou até mesmo os MEIs, acabam ficando restritos a vários incentivos financeiros porque estão com essas dívidas acumuladas. Então, faça essa negociação, é importante agora para você limpar aí o seu nome, o nome da sua empresa, e você conseguir alavancar ainda mais, Sandro. É, e tomara que os bancos coloquem aí vantagens grandes, né? Porque a gente sabe como que é difícil ser empreendedor nesse país. Não é fácil, né? Porque muitas vezes a pessoa vai com a cara e com a coragem, muitas vezes com pouco ou nenhum dinheiro, né? Só a vontade, né? E aí acaba, no meio do caminho, tendo um tropeço. Então, é importante as instituições facilitarem a regularização, porque é bom para todo mundo, né? Pois não, Pardini? Deixa eu só complementar, Sandro, uma informação que eu esqueci, a orientação também. Às vezes a pessoa tem essa dívida com alguma instituição que não está cadastrada nesse programa do Desenrola Pequenos Negócios. Então, a orientação, se possível, a pessoa faça a portabilidade para alguma instituição que tem o programa, para ela conseguir ter os benefícios. É, por isso é tão importante, a gente sabe que tem muita gente que trabalha na informalidade, e aí acaba conquistando dívidas, e aí pode não entrar nesse benefício. Por isso, trabalhar na formalidade, ter lá a documentação necessária, existem meios aí para você seguir, para se desenvolver como empreendedor e fazer sucesso. A gente torce por você, vai lá e busque regularizar tudo isso. Muito obrigado, Pardini, pelas suas informações. A gente vai dando sequência aqui no estúdio do 1º Impacto Interior, em São José do Rio Preto, SBT Interior, levando para você a notícia da nossa região. Estão abertas as inscrições para o Decolamei, é um curso gratuito, para microempreendedores individuais, com faturamento médio de R$ 6 mil por mês. A gente volta a falar com a Larissa. Não, vamos falar pela primeira vez. Vou dar boa tarde agora para você. Já boa tarde, Larissa. Quais são as informações com relação a esse programa, que é do Sebrae, é isso? Oi, Sandro. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Exatamente, é um programa do Sebrae. E olha que bacana, Sandro, esses materiais, esses cursos, serão disponibilizados aí para quem fizer a sua inscrição, pelo WhatsApp. Então, a pessoa vai entrar ali, vai fazer a inscrição no site, e vai entrar ali num grupo de WhatsApp, numa lista aí de transmissão, e aí esses materiais vão ser disparados. São materiais, olha só, de empreendedorismo, que abrangem aí áreas chaves como empreendedorismo, gestão financeira, acesso ao crédito, e marketing pessoal e digital, que a gente sabe que são áreas aí muito importantes, né? São áreas importantes para quem quer e para quem empreende. Então, os cursos já começaram, né? Desde o dia 13, mas as inscrições podem ser feitas até novembro. Através ali do site do Sebrae, né? Que é sebrae.com.br ou também, Sandro, pelo decola.sebraeingresso.com.br O pessoal pode entrar nesse site e fazer a sua inscrição. Esse curso promete aí integrar cerca de 150 participantes por grupo, e não precisa ficar preocupado que não vai ter aquele monte de mensagem dos outros participantes, viu? É só você, os administradores aí, o pessoal do Sebrae que vai enviar esse material, material educativo, para o pessoal conseguir estudar em casa, fazer aí, né, os seus cursos, e conseguir prosperar ainda mais no seu negócio, Sandro. Então, olha só, durante os cinco dias, os inscritos participarão de atividades e interações por meio, como eu disse, do WhatsApp, utilizando formatos variados. Então, esse conteúdo vai ser entregue aí para os integrantes desse grupo de forma variada. Então, vai ter, ó, podcasts, vídeos e livros digitais, E, além disso, vai ter três dias aí, três aulas ao vivo e online, cada uma com duração de duas horas aí, ó, cerca de duas horas, duas aulas aí online, além dessas atividades aí, como eu disse, pelo WhatsApp. Então, é uma excelente oportunidade para quem quer, né, melhorar aí o seu negócio, estudar, para prosperar, como eu disse, ainda mais o seu negócio, Sandro. Então, é só entrar lá no site, super tranquilo fazer a inscrição e participar, estudar aí no conforto de casa, Sandro. Olha, é muito importante. O brasileiro tem muitas ideias. Eu acho que o sonho de muita gente que está nos assistindo é empreender, é ter um negócio próprio, é ser patrão, né, é ser dono do seu próprio negócio, mas não é fácil, né? Então, você tem que se capacitar, tem que ouvir experiências, né? O SEBRAE é uma instituição que prepara essa pessoa ou fortalece o negócio já existente, né? Porque uma coisa é você ter a ideia, né? Ter a imaginar e a outra coisa é a realidade. Então, tem que se capacitar, tem que se fortalecer, ouvir, ler, para depois colocar em prática e fazer decolar. Todo grande negócio nasceu pequeno, né? Mas é importante você estar por dentro aí do que fazer para o seu negócio nascer com um alicerce, né? Fortalecido aí para você fazer sucesso e seguir aí no seu setor, tá bom? Então, boa sorte, está aí aberta a oportunidade através do SEBRAE. Muito obrigado, Larissa, pelas suas informações. Agora nós vamos com as mensagens através do WhatsApp. Antes de eu colocar a mensagem aqui, Luizinho, Luizinho, Mel, manda um abraço para o pessoal que sempre me manda mensagens através do WhatsApp, através das redes sociais. O pessoal lá de Olímpia, Cidinha Sasso, Nelson, esposo dela, as figas, Amanda, Aline, e a neta Eloá. Obrigado. Também lá de Olímpia, quem está com a gente é o Júlio, Franciele, Ana Júlia e Laura. Valeu, Julião! O pessoal lá da EletroSom acompanhando a gente, um abraço, tudo de bom. Vamos agora com as mensagens? Eliana de Valparaíso, estamos assistindo, minhas netinhas Mirela e Isabela. Um beijo, valeu! Beijo grande no coração de vocês. Mariane de Fernandópolis. Bom dia, pessoal! Somos os gêmeos de Fernandópolis, Benício e Benjamim. Queremos mandar um abraço para o nosso papai Tiago e a nossa mamãe Mariane e os irmãos Pedro e Tiago. Valeu! Olha, lindos eles! Manuel de Bilac, bom dia, meu amigo! Tudo bom? Bom ver você no SBT. Gratidão! Um abraço, Manuel! Bilac, junto com a gente também, essa família que só cresce. Marilda lá de Catanduva. Bom dia, Sandro Pires. Tudo bem com você? Sábado foi o chá de bebê da minha sobrinha Isabela. Vai ter uma menina, Antônia. A gente não perde o primeiro impacto interior. Marilda de Catanduva. Valeu, Marilda! Obrigado! Tem mais aí? Edinho, pintor de Catanduva. Bom dia! Tamo junto! Manda um abraço para a Sida e para a Marilda, tá bom? Toda a família reunida aqui com a gente. Daqui a pouquinho tem mais mensagens no WhatsApp do povo. Continue mandando. Agradecer o pessoal aqui das redes sociais, o pessoal que está me acompanhando lá no Facebook, o pessoal que está no Instagram. Olha, quer ver quem está lá no Facebook? A Vanessa Argman pediu para mandar um alô para a Lorena, a figa dela que ama o programa aqui. Obrigado! Vem junto com a gente. Continue mandando a sua mensagem ou através da minha rede social ou através do WhatsApp do povo aqui do SBT 17981278656. Vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias. Vamos falar sobre o anúncio feito pela Prefeitura de Catanduva e a concessionária que administra a ferrovia na região das obras de mobilidade urbana que vão ser feitas para eliminar os cruzamentos entre a linha férrea e a passagem de veículos e pedestres na cidade. Isso daí deve acontecer em outras cidades, mas agora um anúncio foi feito já pela Prefeitura de Catanduva e arrumo. Daqui a pouquinho mais detalhes para vocês. Meio dia, 5 minutos. Eu volto já. Estamos de volta agora a meio dia, 7 minutos. Você vem com a gente no SBT Interior apresentando Primeiro Impacto Interior. Meio dia, 7 minutos. Policiais do Gói cumpriram ontem à tarde um mandado de busca em um apartamento de alto padrão no Parque Baguaçu em Araçatuba. O investigado é suspeito de promover rifas pelas redes sociais pela internet sem autorização legal. No apartamento foram apreendidos dois celulares e também notas de dinheiro cenográfico que era utilizado para gravação de vídeos promocionais para atrair atenção do público e vender as rifas. O homem informou aos policiais que promovia essa conduta já há algum tempo mas que não integra nenhuma facção criminosa e que não faz lavagem de dinheiro. As investigações continuam já que há suspeita de que mais pessoas estejam envolvidas no caso. Olha, com a internet a internet é fabulosa é essencial. Hoje a gente não vive sem a internet sem as redes sociais tem muita coisa boa que vem aí pelas redes só que abriu o espaço também para muita gente tentar obter vantagem em cima dos outros. É uma verdade. Não é o primeiro caso que a gente vê pessoas tentando fazer sorteio rifa aí isso daí tem que ser combatido porque como assim? Há regras a pessoa não pode não é de qualquer jeito não é qualquer um que pode fazer rifa pode fazer sorteio por exemplo de coisas qual o objetivo disso, né? Então, mesmo pela internet mesmo pelas redes sociais existem regras e elas têm que ser seguidas e a polícia está de olho não adianta a pessoa achar que é terra sem lei na internet não a polícia também está de olho para coibir abusos aí e coisas ilegais que tiram vantagem imagina só, né? Pessoa anunciando vou fazer uma rifa de tanto imagina o lucro que ela tem porque é uma abrangência aí da internet então tem que tomar cuidado é um alerta até para você que cai na onda de qualquer um aí outro caso agora polícia civil de Fernandópolis deflagrou uma operação para acabar com uma organização criminosa que promove jogos eletrônicos e lavagem de dinheiro ao vivo agora Larissa Cruz traz todas as informações para a gente Larissa alguém foi preso? Sim, Sandro seis pessoas foram presas e uma está foragida mas para explicar essa operação para a gente contar os detalhes dessa operação eu estou aqui com o doutor Rafael Boz e ele é delegado titular da DIG aqui de Fernandópolis doutor boa tarde para o senhor essas pessoas qual papel elas exerciam aí dentro dessa organização criminosa muito boa tarde boa tarde a todos essas sete pessoas integrantes dessa organização criminosa elas faziam uma função específica delimitada dentro dessa organização uns eram gerentes dessa organização outras eram responsáveis por implantar o sistema de jogos ilegais aqui no município de Fernandópolis e região tentando convencer os donos dos estabelecimentos comerciais que aquele jogo em si ele era permitido que na verdade não era então o papel era da gerência e os outros exerciam o papel da implementação a regimentação de clientes certo e essa quadrilha já estava aí cometendo esses crimes há mais de um ano sim a nossa investigação começou em setembro de 2023 com a deflagração de uma primeira operação a operação chamada Game Over em que vários materiais de jogos petrechos contabilidade maquininhas de vídeo bingo bingo eletrônico foram apreendidos tudo foi encaminhado para a perícia e com base também em depoimentos dos próprios donos desses bares chegamos a esses sete participantes dessa facção certo a maioria deles foram presos aqui em Fernandópolis sim aqui no município foram presos ao total de cinco pessoas certo mas foram cumpridos mandados em quatro cidades da região aqui de Rio Preto e também de Aracatuba sim foram cumpridos mandados na cidade de Votoporanga São João de Iracema que é próximo a General Salgado e Cosmorama também certo e agora quais os próximos passos aí dessa operação e também da investigação sim com a prisão desses a gente vai concluir inquérito policial a gente tem um prazo de dez dias e um outro inquérito policial vai ser instaurado para apurar os crimes de lavagem de dinheiro porque a organização criminosa ela foi criada em específico para explorar os jogos de azar mas há outros crimes correlatos à organização que vai ser apurados em momento oportuno certo doutor é importante a gente dar orientação também para esses comerciantes principalmente esses donos aí de bares que são abordados por pessoas aí de quadrilhas também parecidas não só essa que esses integrantes foram presos o que deve ser feito o que deve como desconfiar que aquilo realmente não é ilegal porque pelo que a gente entendeu eles até mostravam alguma documentação fraudava esse tipo de documento mas esses comerciantes também podem ser responsabilizados exatamente bem explicado e a gente até agradece a Polícia Civil a colaboração da imprensa e toda a imprensa para fazer a divulgação do nosso trabalho essa operação porque quase sempre esses criminosos eles se utilizam de algumas petições algumas decisões judiciais em casos específicos alegando que aquilo lá seria uma coisa legal o que na verdade não é e convencem os proprietários os donos dos estabelecimentos a deixarem que o jogo seja implantado inclusive quem explora o jogo de azar os donos dos mercados respondem pela contravenção penal de jogo de azar e possivelmente pode até ser responsabilado pelo crime de lavagem de dinheiro então qualquer denúncia nesse sentido se alguém algum proprietário receber essas pessoas esses membros no seu estabelecimento tenta fazer anonimamente a denúncia 197 da polícia civil é garantido sigilo absoluto que a polícia vai continuar investigando isso daí doutor muito obrigada pelas suas informações pela participação aqui com a gente parabéns pelo trabalho então Sandro realmente fica a orientação às vezes chegar alguém no seu estabelecimento oferecendo essas máquinas desconfia procura a polícia porque realmente é ilegal e o pessoal tem que ter essa consciência é um jogo de azar azar para a pessoa que muitas vezes vai lá fica jogando deixa o seu salário deixa de levar o leite para a criança para a esposa a carne para fazer o almoço para ficar jogando fica viciado é jogo de azar a sorte é só da pessoa que promove isso daí sorte até a polícia chegar porque agora vai para trás das grades vamos ver até quando como é que é o desenrolar do processo mas é importante esse alerta para o dono de estabelecimento do bar continue vendendo a sua bebida vendendo o seu salgado a sua salsicha curtida reunindo os amigos não vai para esse não eu falei de salsicha curtida porque eu gosto eu gosto então não adianta eu também gosto eu também gosto é tão gostoso muitas vezes você ir lá no barzinho senta com os amigos joga uma sinuquinha joga um baralho lá não valendo dinheiro fica tranquilo toma um refrigerante uma água com gás é isso agora vai querer ganhar um pouco a mais em cima da lábia desse grupo que chega falando não você vai ganhar um valor para é contra a lei e é ilegal você vai se dar mal ainda e vai promover jogo de azar para tanta gente perder dinheiro então será que é certo será que é tão difícil seguir dentro da lei poxa vida é bom que você coloque a sua cabeça lá no travesseiro e dorme tranquilo muito obrigado Larissa pelas suas informações agora meio dia 16 minutos muito bem o primeiro impacto interior apresenta agora o quadro cidade segura a gente fala do dia a dia da polícia militar aqui no estúdio eu estou recebendo mais uma vez o coronel Fábio Cândido comandante do CPI 5 boa tarde boa tarde obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no estúdio eu que agradeço vamos lá falar das ocorrências de algumas campanhas que a gente tem feito também inicialmente tratar do programa Vizinhança Solidária Rural aliás que é muito importante e tem tido resultados extremamente positivos aqui em São José do Rio Preto e na região gostaria que o senhor falasse algumas em agosto de 2021 nós introduzimos esse projeto aqui na região em todos os 96 municípios da área do CPI 5 como forma de aproximar a polícia do homem do campo enfim as propriedades rurais via de regra são mais longe as pessoas ficam mais isoladas e a gente viu essa necessidade então nós fizemos esse projeto que é um projeto onde nós integramos os vizinhos os proprietários das propriedades aí do campo enfim num grupo de WhatsApp eles passam a trocar informações com a polícia a respeito dos indivíduos em atitude suspeita de alguma coisa que seja diferente ali naquele determinado ambiente e com esse projeto nós também conseguimos traçar algo que é importante para o policial era difícil as nossas viaturas chegar com assertividade na propriedade na sede da propriedade então nós fizemos um cadastro via Google Maps então nós fornecemos também para o proprietário rural para o homem do campo as coordenadas o chamado plus code do Google Maps onde o policial assim que recebe a ocorrência do solicitante lá do homem do campo ele passa esse código coloca no tablet da viatura ou mesmo no smartphone e com isso rapidamente a viatura chega no local de forma muito mais assertiva com isso a resposta da polícia militar as solicitações do homem do campo passou a ser muito mais rápida e além disso também nós introduzimos essas visitas as propriedades rurais vejam que são mais de 56 mil visitas nos 96 municípios do CPI 5 nós já temos mais de 29 mil propriedades cadastradas então esse trabalho como a gente vê aqui nesse mapa é um trabalho que tem surtido um resultado muito positivo tanto que nós separamos aqui algumas ocorrências em que por meio desse projeto nós conseguimos fazer o que a polícia mais gosta que é prender bandido que é prender o criminoso e proteger a sociedade então nós tivemos inicialmente a recuperação de gado roubado 66 cabeças de gado três indivíduos tomaram uma propriedade rural uma fazenda renderam a família Sandra amarraram o proprietário seus familiares embarcaram o gado em caminhões e já estavam próximos de vender esse gado no frigorífico em Fernandópolis a propriedade é lá na cidade de Cardoso vizinhos entraram em contato com a polícia por meio do programa de vizinhança solidária rural passaram informações mas que algo estava acontecendo ali naquela propriedade os policiais de forma rápida deram a resposta que a sociedade precisa liberaram as vítimas conseguiram socorrer as vítimas do roubo e prenderam os três criminosos e recuperaram também as 66 cabeças de gado para o seu proprietário então uma ocorrência importante nós tivemos também outras ocorrências como em Neves Paulista a prisão de um indivíduo também por furto de trator e porte ilegal de arma também uma outra ocorrência importante que nos chegou por meio do programa de vizinhança solidária as pessoas delatando essas atitudes suspeitas que levaram a essa prisão e por fim uma ocorrência bastante grave Sandro nós temos evitado com esse projeto aquilo que nós chamamos da criminalidade ultraviolenta o chamado novo cangaço porque essas quadrilhas elas se reúnem justamente nas propriedades rurais para fazer o planejamento do crime então guardam ali os equipamentos explosivos armamento e olha aí Sandro numa dessas ações da polícia militar nós conseguimos lá numa casa de uma propriedade rural que estava abandonada por meio de uma informação da população rural ali aprender cerca de 300 quilos de cocaína e crack imagina o valor econômico dessa droga o baque que o crime organizado teve nessa ação policial e além disso apreendeu uma pistola 9mm uma espingarda e um fuzil AR-15 imagina o estrago que essa arma poderia fazer numa ação da chamada criminalidade ultraviolenta então nós evitamos que um crime grave também que crimes graves acontecessem e esses criminosos agora também estão no lugar que eles devem estar aqui atrás das grades O uso da tecnologia na área rural é muito importante porque a extensão é muito grande e tem como nas cidades a gente vê a utilização de monitoramento através de câmeras é importante esse monitoramento da área rural através desse programa de vizinhança solidária a pessoa como é que participa o senhor falou aí a respeito de informações é tudo digitalmente tudo digitalmente é só procurar qualquer quartel da polícia militar nos 96 municípios até nos municípios menores nós recebemos esse proprietário rural ele faz um cadastro da sua propriedade depois ele vai passar a receber essas visitas dos policiais para acolher informações daquela pessoa que mora no campo aí ele integra um grupo de WhatsApp onde nós temos um tutor que tem uma comunicação direta com a polícia militar e toda a informação é sigilosa toda a informação é sigilosa nós trazemos essa informação para o nosso serviço de inteligência da polícia militar e com isso nós vamos cercando virtualmente as quadrilhas e os criminosos por isso que nós temos aí tido bons resultados e os indicadores criminais que ocorriam aí na área rural diminuíram muito nos últimos anos por conta também dessa parceria de mais essa parceria da polícia com a comunidade rural teve uma prisão por tráfico de drogas exatamente foi essa prisão foram mais de 90 tabletes de droga como eu disse cocaína e crack que são drogas que tem um potencial de destruição do cidadão muito grande e um valor econômico também acentuado então foi um baque no crime organizado essa ação policial pessoal buscando a área rural porque na cidade há um cerco tentam se esconder fazer o esconderijo ou o armazenamento muito importante também bom vamos falar sobre o lado social que a gente já na semana passada trouxe mas a gente está vendo ali a necessidade ainda maior dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul até porque a chuva continua os rios lá subindo cada vez mais o número de mortos que só aumenta e a polícia militar está ajudando também para levar itens de necessidades é isso André aliás queria agradecer nós estávamos uma semana passada com dois caminhões com duas carretas e eu pedi aqui o apoio dos empresários e olha que importante esse serviço de utilidade pública que você presta no seu programa nós conseguimos mais sete carretas então são nove carretas de donativos que estão sendo destinadas ao Rio Grande do Sul nós tivemos o apoio da Graneleiro do Fachini também da Horizonte Logística e Transporte e de outras empresas que estão nos ajudando com o transporte que era o grande gargalo que nós tínhamos a gente sabe que custa caro o transporte até lá no Rio Grande do Sul mas os empresários também nos ajudaram e a população aqui a população de Rio Preto e da nossa região é muito solista o espírito altruísta aqui dos cidadãos os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul estão recebendo esses donativos de forma a amenizar o sofrimento daquelas pessoas inclusive os policiais eu tive a notícia de que mais de 500 policiais da chamada Brigada Militar olha só esses homens e mulheres estão trabalhando tentando ajudar outras pessoas e as suas famílias desabrigadas então uma dessas carretas nós estamos destinando a gente até se emociona com isso para os nossos irmãos de farda que estão fazendo um trabalho maravilhoso lá em prol da população dos nossos irmãos gaúchos já são 316 toneladas de donativos que nós encaminhamos para o Rio Grande do Sul e Sandro não tem como deixar aqui de prestar a minha melhor continência a todos os rio pretenses e as pessoas que estão aqui na nossa região o povo é muito solidário sempre que a gente pede alguma coisa e se envolve com uma campanha tem uma resposta altamente positiva é um povo de grande coração por isso que a gente pede as bênçãos de Deus para todos e para os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul também parabéns pelo trabalho da Polícia Militar entrando nessa corrente exatamente nós vamos continuar com a arrecadação qualquer quartel da Polícia Militar qualquer viatura da Polícia Militar é só abanar a mão que o policial para ali às vezes a pessoa não tem condição de se deslocar até um determinado quartel da PM mas é só parar uma viatura da Polícia e fazer o seu donativo então a gente agradece como eu já disse a toda a população de Rio Preto e região muito obrigado coronel muito obrigado até a próxima terça-feira até a próxima terça eu que agradeço obrigado a gente vai dando sequência aqui com o primeiro Impacto Interior Cidade Segura nosso quadro volta na terça-feira tá bom ó você continua participando aí do nosso programa através do WhatsApp tá aqui 1798127 8656 tem mais mensagens do público de casa vamos ver Ana Maria de Rio Preto bom dia Sandro bom te ver de volta estou ligadinha no primeiro Impacto Interior esse é o programa que ninguém pode perder uma semana abençoada para você toda a equipe do SBT Interior Ana Maria de Rio Preto valeu Ana obrigado quem mais? Silvio de Presidente Prudente já ligado no primeiro Impacto valeu Silvião Alcinete de Araçatuba bom dia Deus te abençoe sempre amém sempre que eu estou aqui assistindo e fazendo meu crochê sou sua fã número um dá um alô para minha irmã Maria Garcia que também é sua fã obrigado somos da Associação das Artesãs Mãos que Fazem de Araçatuba um abraço para todos os artesãos aqui da nossa região parabéns me bom dia Sandro sou a Michelle minha mãe adora o seu programa não perde um dia manda um abraço para ela dona Aparecida de Araçatuba ô dona Aparecida ó aquele abraço carinhoso aí na senhora que quebra costela como é que a gente fala né vamos lá Valdete de Birigui vovó vovó Valdete e o netinho Yuri são de Birigui estão assistindo e mandando um abração olha só encontro de gerações que maravilha não tem preço que pague esse encontro né curta bastante viu vovó valeu um abraço para Birigui audiência total em Birigui viu e pessoal tá ligado na gente no próximo bloco do primeiro impacto interior a gente vai falar sobre a preocupação das autoridades com queimadas no período clima seco né e o vento também acabam favorecendo o avanço do fogo essa área aí é no no que onde funcionava o ponto de apoio é isso ô Melissa o ponto de apoio do Jardim Conceição olha só a área pegou fogo né foi fechada recentemente pegou fogo e o pessoal tá tentando conter ainda porque tem o rescaldo e essa fumaça imagino o tanto que incomoda a população ontem a gente mostrou uma queimada também lá em Birigui tem muitas outras acontecendo infelizmente nesse período é frequente é isso que as autoridades estão alertando a população para ter muito cuidado trabalhar a prevenção até já estamos de volta meio dia 31 minutos com o homem da ripada você fica por dentro da informação junto com a equipe competente aqui que leva a notícia para você no SBT interior vem junto com a gente vamos avançando essa tarde na agilidade da notícia meio dia 31 minutos de acordo com o corpo de bombeiros aqui de Rio Preto todos os dias tem ocorrência de incêndio na cidade só no final de semana foram mais de 50 e ontem foram muitos os chamados e o pior deles foi no ponto de apoio do Jardim Conceição que até está desativado recentemente a gente falou sobre isso mas está aí com ocorrência de incêndio a Joyce Cremonese tem todas as informações para a gente sobre o que aconteceu como é que está o trabalho e orientação para as pessoas terem cuidado trabalhar a prevenção porque isso aí prejudica a todos nós agora com relação ao Jardim Conceição Joyce as equipes ainda estão trabalhando no local para conter o fogo? É isso mesmo Sandro boa tarde para você para todo mundo que está acompanhando a gente por conta do material que ficam armazenados nesses pontos de apoio como madeira tem também isopor o pessoal leva de tudo para o ponto de apoio então muitas vezes por conta da proporção do incêndio ainda fica o fogo querendo retornar então equipes da Prefeitura de São José do Rio Preto permanecem no local fazendo esse trabalho para evitar que o fogo volte a queimar ali naquele ponto de apoio e o que chama atenção Sandro é que esse ponto de apoio foi desativado em abril eu saí de férias em abril mas no mês de março eu passei por ali e tinha muito material acumulado ali no ponto de apoio então isso também chama a atenção porque material parado fica ali então uma possibilidade para pessoas vamos dizer assim com o perdão da palavra sem noção colocar fogo e causar esse tipo de situação os bombeiros ficaram até as duas da madrugada trabalhando para controlar as chamas e apagar esse incêndio nesse ponto de apoio mas não só ali no Jardim Conceição mas também no Jardim Nazaré em outros pontos de apoio neste ano também já pegaram fogo foram pelo menos sete então é um problema que a Prefeitura precisa também ficar atenta a gente está passando por um período de estiagem e segundo um levantamento que nós fizemos junto ao Corpo de Bombeiros na semana passada São José do Rio Preto e a região já vem enfrentando aí um número maior de incidência de incêndios em relação a 2023 para a gente ter uma ideia assim por baixo em São José do Rio Preto nos primeiros cinco meses de 2023 foram 163 focos de incêndio só nesse final de semana mês de maio foram 50 então já dá para a gente perceber aí que realmente há um aumento até agora sem computar esses 50 já foram mais de 460 incêndios então um aumento de 154% então realmente a gente precisa ficar atento e colaborar mas eu coloco fogo porque eu quero limpar o terreno tenho medo de atrair escorpiões mas é uma atitude que você prejudica toda a população e a sua própria saúde segundo a Organização Mundial da Saúde milhões de pessoas acabam morrendo por ano em decorrência desses materiais particulados que acabam ficando dispersos aí no ar e que eles não somem do dia para a noite e nós ficamos aqui respirando essa madrugada inclusive eu acordei sentindo o cheiro de fumaça dentro do meu quarto eu falei gente o que está acontecendo e aí então a gente vê no período da manhã logo cedo teve incêndio lá no ponto de apoio então realmente a gente sente o nariz seco a garganta ardendo os olhos dessecados por quê? por conta destes materiais particulados que causam também problema para as crianças os idosos e as pessoas que já tem problemas respiratórios como por exemplo bronquite pneumonia asma essas pessoas sofrem e muito com esse tipo de situação então a população precisa sim colocar a mão na consciência se colaborar não é momento de fazer isso aliás em momento nenhum a gente deve colocar fogo em lixo ou em qualquer local que seja a gente mostrou inclusive na semana passada um local de mata próximo ali a região da floresta estadual que é um local de preservação que inclusive tem animais tem inclusive onça naquela mata e pessoas que vão ali próximo a essa mata para terem ali qualquer momento de diversão pegam a bituca de cigarro e jogam no terreno então a gente precisa ter consciência e claro ajudar a preservar o nosso meio ambiente e a nossa saúde né Sam e não é só aqui em São José do Rio Preto não que a gente tem esse problema em toda a região hoje mesmo cedo minha esposa a gente foi tirar o lixo a gente mora em Olímpia ela saindo ela falou nossa olha que cheio de queimado né que incomoda que prejudica que mata animais que acaba com a vegetação então é um problema muito sério imagina a gente que ainda tá saudável né graças a Deus né a gente fica incomodado imagina quem tem problema aí respiratório tá acamado tem criancinha nova os idosos então gente vamos ter consciência é o que a Joyce falou né tem que ter sabedoria e a situação só não é pior porque o corpo de bombeiros né em todas as cidades né eles trabalham com bastante intensidade e bastante competência para combater os focos de incêndio desde o início ou já avançados mas tentam combater porque senão coisa poderia sair do controle muito obrigado Joyce pelas suas informações olha o corpo de bombeiros de São Paulo criou uma plataforma online e gratuita com cursos e orientações de segurança o Rafael Rodrigues chega com esse destaque agora Rafael um dos cursos é o de primeiros socorros você vai mostrar inclusive aí um pouco na prática qual a importância de ter essa capacitação hein exatamente Sandro é uma importância gigantesca principalmente para prestar primeiros socorros em situações de risco e também de prevenção a incêndios esses são alguns dos cursos que essa plataforma online do corpo de bombeiros oferece lembrando que os cursos são voltados para adolescentes e também adultos e profissionais das instituições de ensino para fazer a inscrição é só entrar no site educaçãopublica.corpodebombeiros.sp.gov.br lembrando aí que educação sem cedilha e sem o tio educaçãopublica.corpodebombeiros.sp.gov.br o Tenente José Renato está aqui com a gente e eu gostaria que você explicasse Tenente que o senhor explicasse aliás sobre como é que se trata esse curso o que as pessoas vão aprender qual que é a abrangência dele boa tarde então o curso através dessa plataforma ela é destinada para crianças jovens e os adultos da comunidade em geral então são noções de primeiros socorros e noções de prevenções de incêndio Perfeito e a gente estava até conversando aqui anteriormente falando sobre a importância do curso para profissionais que trabalham com crianças com adolescentes professores e tudo mais essas pessoas podem fazer a capacitação e depois o corpo de bombeiros irá lá emitir uma certificação como é que funciona esse outro processo Sim pelo próprio site a escola a instituição de ensino faz um cadastro através do seu CNPJ e é disponibilizado esse curso para os profissionais que trabalham naquela escola aí após 70% da conclusão desse curso o corpo de bombeiros realiza uma parte prática Perfeito o senhor poderia pedir para o soldado Wagner explicar para a gente como é que funciona é a desobstrução de vias aéreas Isso A gente vai explicar um pouquinho da desobstrução de vias aéreas com o bebê É importante a pessoa manter a calma acionar o serviço de emergência do corpo de bombeiros no primeiro momento posicionar o bebê no antebraço em que a cabeça fica com nível abaixo do tórax e ele fazer três tapas nas costas do bebê Após isso verificar fazer uma inspeção visual se teve essa desobstrução e realizar cinco compressões também em tórax Caso não tenha êxito repetir toda a manobra até obter êxito na desobstrução Lembrando que essa técnica também as pessoas tem a oportunidade de aprender no curso e se precisar ser usada terá uma capacitação para fazer de forma adequada Isso É de suma importância que todos tenham conhecimento dessa técnica até a chegada do corpo de bombeiros no local Perfeito Muito obrigado então Tenente Lembrando Sandro como o Tenente falou só para reforçar também qualquer pessoa desde crianças que terão oportunidade de fazer esse curso e aprender noções básicas sobre primeiros socorros até adultos e outros profissionais todo mundo que fizer o curso online recebe uma certificação que é emitida pelo corpo de bombeiros até profissionais de educação física professores de artes marciais professores de escolas de natação que podem ter que utilizar essas técnicas de primeiros socorros muito importante fazer ter a certificação do corpo de bombeiros e quem sabe atender seus alunos com uma segurança competência maior Com certeza aprender nunca é demais na vida então tem que se capacitar e está aberta a oportunidade Muito obrigado Rafael pelas suas informações daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a prefeitura de Catanduva e Arrumo que acabaram de anunciar quais serão as obras de mobilidade urbana que vão ser feitas na cidade para evitar o cruzamento do trem com carros com pedestres com ciclistas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso tá bom meio dia 42 minutos estamos de volta meio dia 44 minutos continua no ar o primeiro impacto interior ao vivo para você prefeitura de Catanduva e Arrumo que é a concessionária que administra a ferrovia aqui na nossa região acabaram de anunciar quais serão as obras de mobilidade urbana que vão ser feitas para eliminar os cruzamentos entre a linha férrea e a passagem de veículos e pedestres na cidade a Joyce Cremonese acompanhou essa reunião e conta tudo para a gente Joyce é Sandro segundo aí o que foi anunciado pela Arrumo que é a empresa que administra a linha férrea serão feitas pelo menos 15 obras para eliminar de vez essa travessia dos pedestres e também dos veículos com a linha férrea que corta a cidade a gente está aqui num dos pontos em que serão feitas essas obras que é a avenida Teodoro Rosa Filho que é uma das principais ela dá acesso à avenida São Domingos que vai para o centro da cidade aqui de Catanduva e aqui a gente está num ponto que é uma passarela com a rua Porto Alegre uma passarela de pedestres na verdade que é uma passagem de pedestres onde será feita uma passarela então as pessoas não vão mais precisar passar em nível aqui neste ponto a obra neste trecho especificamente começa já no mês que vem e serão gastos pelo menos 20 milhões de reais segundo a empresa Rumo além deste ponto um outro ponto também aqui ainda na avenida Teodoro Rosa Filho também vai ser feita outra passarela e a obra também começa no mês que vem e a terceira obra é na avenida Cruzeiro do Sul então estes três pontos já começam então a passar por obras a partir aí do mês de junho as outras obras ainda estão passando por processos de análise estudo mas elas devem então seguir aí né serem aprovadas ao longo do tempo e no total todo o projeto a estimativa da Rumo é que sejam gastos 380 milhões de reais a questão da linha férrea aqui em Catanduva é antiga a população já vinha questionando principalmente a retirada dos trilhos de dentro da cidade só que segundo a própria prefeitura e a Rumo estudos foram feitos já tinha aí todo um traçado no entorno da cidade mas como passou muito tempo a cidade avançou então eles acreditam que se fosse feita essa transposição em poucos anos a cidade já estaria novamente ali engolindo a linha férrea e o problema iria persistir então foi feito um estudo para que essas passarelas essas obras de melhorias fossem feitas e a população então não vai ter esse problema como a gente tem por exemplo em São José do Rio Preto a gente tem que esperar o trem passar ou o risco de passar por um local como esse em nível então a população aqui de Catanduva já pode esperar aí nos próximos anos que realmente essa questão da passagem em nível deve ser concluída para a gente ter uma ideia o pessoal da Rumo disse que aqui em Catanduva a linha férrea ela é uma passagem de escoação da exportação do Mato Grosso para Santos então por isso o fluxo de trens aqui na cidade é grande e é uma preocupação tanto que no mês passado teve um descarrilamento de uma carga de soja aqui na cidade a população fica apreensiva a linha férrea passa próximos de escolas e uma outra questão que foi levantada na reunião também é que a gente vê inclusive aqui casas bem próximas à linha então em alguns locais onde serão feitos viadutos pontes pode ser não está descartada a possibilidade de desapropriação então a Rumo ainda vai concluir os estudos e pode ser que isso aconteça também fato é que essa foi a solução encontrada aqui na cidade para resolver esse problema viu Sandro é tudo para segurança das pessoas que moram aí ao redor que passam diariamente muitas outras cidades da nossa região devem ter aí o anúncio nos próximos dias dessas obras de mobilidade São José do Rio Preto Cedral Mirassol qual outra cidade Melissa que tem aqui na nossa região também bem próximo aqui na Votuporanga também tem trens que passam pela cidade e outras cidades tem que ter esse investimento em segurança da população a gente sabe que o trem chegou primeiro aqui a nossa região muitas cidades se desenvolveram as margens da ferrovia por conta aí muitas pessoas trabalhavam na abertura da ferrovia e construíram as cidades iniciaram assim só que hoje o trem é prioridade é também mas quem mora aqui as vidas tem que ser mantidas e a segurança aí das cidades que tem a linha que corta as cidades então é muito importante esse desenvolvimento né e vamos ver aí os próximos passos dessas obras muito obrigado Joyce um homem de 47 anos foi preso por duas tentativas de roubo contra duas mulheres de 29 anos e roubo seguido de estupro contra uma idosa de 63 anos o caso foi em Pirapózinho o Lucas Piccolo chega agora com essa informação Lucas boa tarde boa tarde boa tarde para você Sandro boa tarde a todos que estão nos acompanhando a polícia já tinha a informação de que um ex-detento que estava solto há exatos dois meses estava então aí com comportamentos suspeitos contra outras pessoas na cidade de Pirapózinho inclusive sabiam quem era esse ex-detento tinha foto inclusive desse homem então eles estavam ali realizando o patrulhamento né a vigilância ali por toda a cidade normalmente quando os policiais então foram abordados por um motorista esse motorista disse que um homem teria tentado cometer um crime de roubo né dentro de um pátio de um poço de combustível ali na cidade mas esse crime teria sido evitado pelo próprio motorista que conseguiu aí despistar esse homem os policiais então mostraram a foto desse ex-detento suspeito de ter cometido essas atividades suspeitas na cidade né e perguntou se tinha sido esse o homem que tinha tentado cometer o crime e o motorista confirmou que tinha sido ele sim os policiais então foram até a casa do investigado não encontraram ele lá mas ali no local mesmo próximo ali a casa dele duas vizinhas abordaram também os policiais disseram que elas estavam na frente da casa delas conversando quando o investigado então teria chego perguntado se elas estavam sozinhas elas claro com receio daquele homem sabiam que ele tinha saído da prisão recentemente era uma pessoa que elas conheciam elas disseram que não estavam sozinhas e depois tentaram fugir o homem chegou a perseguir elas mas elas conseguiram aplicar a fuga e não foram lesadas de maneira nenhuma depois disso então dessas duas ocorrências os policiais realizaram então um trabalho intensivo ali a próxima casa desse homem para tentar encontrar esse ex-detento suspeito de ter cometido esses crimes foi quando então receberam uma terceira ocorrência de um furto dentro de uma casa de uma idosa de 63 anos também na cidade de Pirapózinho os policiais então foram até a casa dessa idosa chegando lá ouviram claro a mulher ela confirmou todas essas informações confirmou que ela estava dentro da residência quando ouviu um barulho estranho foi sair então ali no fundo da casa para ver o que que era e aí o homem então com uma faca na mão esse ex-detento anunciou o assalto e roubou 30 reais dela e também estuprou essa idosa de 63 anos depois ele fugiu por um muro no fundo da casa os policiais depois claro continuaram esse trabalho conseguiram localizar o suspeito de ter cometido esse crime ele foi preso em flagrante nós conversamos com o Rafael Galvão ele que é delegado do caso explicou claro todos esses detalhes de tudo que aconteceu principalmente com essa idosa de 63 anos e também quais são as medidas que a polícia vai tomar a partir de agora com esse homem vamos ouvi-lo uma ação rápida da polícia militar foi acionada pelas vítimas conseguiu fazer com que ele fosse preso em flagrante e durante toda a noite a polícia civil reunindo provas juntamente com a polícia militar que tem todo o apoio conseguimos decretar a prisão flagrante dele e submetê-la à custódia o sujeito teria tentado roubar minhas além disso uma senhora já com a certa idade acabou sendo estuprada por ele violentada e ainda tendo uma certa quantia um certo numerário de dinheiro roubado há crimes muito graves que chocam crimes hediondos portanto ainda afiançáveis ainda mais um sujeito como esse que já tem um grande histórico ou seja não é um primário com certeza vai ficar durante muito tempo preso na cadeia esse homem então segue a disposição da justiça lembrando que a idosa de 63 anos foi encaminhada ao pronto-socorro da cidade de Pirapózinho e depois foi encaminhada também para o hospital regional de Presidente Prudente onde passou por todo o procedimento médico e também tomou as medicações aí por conta dessa ocorrência né Sandro meu Deus que triste né agora me responde uma coisa você de casa o que você acha que merece um sujeito desse deixa lá na cadeia esquece tranca lá esquece o sujeito é um monstro isso daí não merece estar no meio da nossa sociedade atenção justiça a pena pesada para esse sujeito deixa morrer na cadeia meu Deus do céu prisão perpétua para um sujeito desse obrigado Lucas pelas suas informações tem mensagem aí Melissa do público de casa olha só é é ixa aí eu me enrosquei no nome Harriton é isso Harriton Harrilton eu estou tentando americanizar é Harrilton mesmo Harrilton Carvalho de Fernandópolis pede mais atenção aos munícipes com a represa municipal a prefeitura limpou e reformou mas os moradores não colocaram não colaboram e sujam novamente tem que manter o local limpo para a população usar é isso mesmo tem que cobrar botar a boca no trombone valeu Harriton Eloá Boaz de Aracatuba Sandro olha Eloá Boaz que linda manda um beijo para o meu irmão Heitor Guilherme amo ele beijos para vocês dois felicidade Sônia Sônia Larios nossa hoje ô Melisse o que está acontecendo tem uns nomes aqui que está enroscando o apresentador Larios deve ser o Larios hoje é aniversário da Shirley do Magalu minha filha manda um abraço para ela sou de Catanduva todos ligados parabéns vai lá o pessoal que está assistindo a gente aí no Magalu parabéns para você valeu obrigado muito bem daqui a pouquinho tem mais mensagens e no próximo bloco a notícia que não para última pausa e a gente vai seguir um encontro de agricultura famigar que foi realizado em Novo Horizonte os produtores e especialistas discutiram as políticas do Pronaf que é um programa nacional de fortalecimento da agricultura famigar que é muito forte aqui na nossa região daqui a pouquinho a gente vai falar da importância disso tá bom meio-dia 56 minutos meio-dia 59 minutos de volta com o primeiro impacto um encontro de agricultura famigar foi realizado em Novo Horizonte os produtores e especialistas discutiram as políticas do Pronaf que é o programa nacional de fortalecimento da agricultura famigar acompanhe é da terra que o Seu Odebal tira o sustento da família da propriedade de Dois Alqueires em Novo Horizonte na região de Catanduva ele produz hortaliças já são quase 70 anos dedicados à agricultura familiar tem alface tem alface tem alface tem pimentão tem berinjela tem pimenta americana tem tomate e verdura vem repolho vem com flor plantamos brócolos acelga de tudo diversas mercadorias nós produzimos quando não dá outra cobra a despesa e assim vai tocando a filha a filha do produtor rural também decidiu seguir os passos do pai e há 11 anos tem um orquidário dos 5 barracões saem 300 vasos de flor por mês estou dando continuidade com ele aqui para ficar mais próximo também até ele também falou que não quer parar com a parte de produção de hortaliças por causa de mim mas estamos aqui estamos lutando aqui a agricultura familiar não apenas nutre o nosso país mas é também um motor de desenvolvimento social e econômico segundo dados do IBGE 70% dos produtos básicos consumidos no Brasil vem das mãos destes produtores guerreiros nós aqui no horizonte nós temos mais ou menos 1.600 propriedades rurais 700 propriedades são agricultura familiar então isso agrega muito para o nosso município e a nossa administração a nossa gestão tem comprado basicamente tudo que ela consome da agricultura familiar a gente comprando a gente estimula a gente faz com que produzam mais e que tenham um alimento que é gerado dentro do município para incentivar esses produtores um encontro foi realizado em Novo Horizonte na região noroeste do estado na reunião promovida pela deputada estadual Marcia Lia do PT foram debatidos temas como impacto e as necessidades de políticas como o Pronaf o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar o papel do programa no desenvolvimento sustentável das comunidades rurais além de debates sobre o acesso ao crédito tecnologia e capacitação para os agricultores familiares A ideia é juntar a gente juntar os agricultores juntar as cooperativas juntar o sindicato juntar a CATE juntar a prefeitura juntar todos os órgãos para que a gente comece um trabalho aqui na cidade de melhorar a condição de acesso dos pequenos agricultores ao crédito em breve nós teremos outro plano safra que o governo federal vai com certeza disponibilizar mais recursos ainda mas as pessoas precisam estar preparadas e saber em que condições elas podem acessar é muito dinheiro que tem para a produção quando não produz o que acontece o alimento chega nas nossas casas muito caro e aí a população não consegue acessar o alimento de qualidade Muito importante essa discussão essa reunião buscar um caminho para todo mundo sair ganhando não só o produtor rural familiar mas todos nós a sociedade porque é dali que vem o nosso alimento agora uma e dois você que está aí com a gente tem mensagem? tem, lógico para a gente encerrar aqui o primeiro impacto Melissa de Birigui Sandro, bom dia sou a Mel de Birigui esse é meu filho Yuri que fez quatro aninhos na semana passada um beijo para você toda a equipe do impacto estamos ligados aqui em casa valeu Melissa de Birigui olha que lindo ele valeu Yuri José Maria também está com a gente Valdivino volta para cá José Maria bom dia estou assistindo aqui de Mirante do Bonito em Glicério sou seu telespectador Zé Maria um abraço fica com Deus aí hein próxima mensagem Valdivino o casal de cantores Patrícia e Val de Catanduva estão no clima do amor eles dizem que sabem que você gosta de cantar e mandar um abraço e pedem um abraço aos cantores da região estão falando que eu sei cantar não só debaixo do chuveiro encerrei minha carreira valeu sucesso para vocês viu obrigado agora uma e três acabou passou rápido né tudo que é bom dura pouco obrigado pela sua audiência voltamos amanhã às onze e trinta boa tarde para todo mundo tchau gente Tchau 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 Tchau